Caminhando aqui pro Bombe B, tem dois jogadores do Fluxo ali pela região do escuro, o Radzão vai fazer a abertura, o Wood já leva o primeiro, ele quer o segundo, duas pro Wood, sofre a troca agora do Skulls. Entrada pro Bombe B, o Biguzeira tá preparando ali pra fazer uma utilitária, o Fluxo vai rotacionando seus jogadores, tinha um só nesse Bombe B de início de round, o VSM se adianta, vai spamando o tiro, tá tudo esmolcado, a Pen vai conseguir fazer a centrada, o Skulls vai ter a chance do plant, o PKL já marcando ali uma entrada pelas costas, o Luxe adianta, comeu a smoke, já vai ganhando espaço, tenta o HS, a bala não pega, o Skulls tá ali com metade da vida, vem na cobertura, o PKL boa, leitura do Luxe pra acertar o HS, ele quer mais. Bate pra cima, o VSM já leva o Skulls, é só o Biguzeira, tenta segurar o VSM, acerta o HS, o Pistol vai pro time do Fluxo, 1x0. Vamos junto galera, e bora pro vídeo. Acho que a ideia era fazer a smoke pra passar, não conseguiu apagar a mole, mas tem a entrada da B, agora o time da Pen, o Wood tá bem posicionado, ele leva o primeiro, Zev faz a troca, mas acaba tomando bastante dano. 4x3 agora, Pen tem a vantagem numérica, o Lucãoz busca o primeiro, ele quer o segundo, o VSM na cobertura, duas kills aliás pro Lucãoz, é só o Skulls, que sobrou, vai queimar, vai tentar recuperar ali a C4, agora tá completamente preso o VSM, finaliza o adversário. O Bonde tomou ali uma HE, deixa a flash, vai se reposicionar aqui na esquina, enquanto isso o Biguzeira já pegou aqui o pra cima do Lux, vai tentando se adiantar agora o time da Pen, o Lucãoz vai tentar segurar essa passagem, pegou uma informação importantíssima pro time dele agora, PKL. Vai fazer a abertura, o Lucãoz mata o primeiro, sofre a troca, entrada da Pen agora pro time do Fluxo, o Wood tá de olho, tá com a K em mãos, não consegue acertar a bala, Skulls, essa passagem pelo meio, o VSM vai topar com o adversário, Skulls, mais uma vez, Skulls baludo, acerta a bala pra cima. Muito bem esse armado da Pen, viu, ô Sombresa? Tá aí, né, bom pra economia aí do time que tá de PR, tá aí, nossa, hardzão numa bela, bala pra cima do Phelps, garante, deixa a smoke, a smoke não apaga, o Phelps tá queimando, ele tem que passar pra dentro aqui da smoke, chupa de HE, o Phelps acaba caindo, o Zev pega também o Lucãoz que tinha levado ali o Biguzeira. Pelo visto, querendo informação, né, querendo arrancar a arma com tranquilidade, olha o Lux, consegue levar o primeiro, o time da Pen quer se adiantar, o Lux deixa a smoke, o SM faz o desconto, o hardzão pega o dele, mas o Lux troca. E aí a Flux traz de volta um round que tava improvável, o Zev quer recuperar essa C4, mas tá difícil pra ele, né, olha o Lux, foi puxar a faca, não conseguiu encontrar o Zev que conseguiu sair, matou o primeiro, mas não esperava o Woody. E aí o Flux acha um ponto, o Woody vai se movimentando, o Biguzeira não consegue pegar isso aqui, acaba caindo ali pro VSM, o Zev consegue fazer o desconto, 3x, aquela recuada, o time da Pen parou a mira, olha o Zev, agressivo, consegue aqui o pra cima do Lucãoz, ele quer mais uma certa também o Phelps. Olha o Zev o que que tá aprontando por aí, deixou o time dele no 3 contra 1, hein, que beleza de jogada do Zev, o Lux vai tentar fazer o desconto ali, o Lux tá fazendo uma excelente partida, foi pescado também pelo Zev. Tá ouvindo, tá ouvindo a galera, avisou pro Lux, o Lux vai tentar a trocação ali, o Lucãoz já pegou o primeiro, o Lux vai spamando o tiro, por enquanto a bala não pega, o Phelps estava bem posicionado, mas o PKL é baludo. Lucãoz tenta buscar o Zev que ficou com pouco, mas pegou aqui, o Lux cai pela smoke, lá vem o Woody, consegue acertar o HS dele, 3x2 agora, um retake complicado, mas existe pro time do Flux, olha o Skulls tá com pouca vida, ele e o Zev também, o Woody vai spamando o tiro, conseguiu finalizar, 3! VSM, o que? Vantagem numérica agora do time do Flux, o Radizão vai tentar fazer a abertura, avistou ali o adversário, que é o Phelps, tem junto com ele ali, o VSM, já matou o primeiro, o VSM quer mais, consegue o segundo, o Phelps pega o terceiro, 4 contra 1. Se aproxegando ali pelas costas, o Zev vai fazer essa abertura, desconfiou o belo, o flick pra cima do Lux, ele quer mais, vai se movimentando, mas o Woody chega pelas costas, jogadores desse bombeais já rotacionou o quarto, hein, Lucãoz e por ali o Woody procurando aqui, o Radizão matou o primeiro cego, o VSM na troca, o Woody também acerta o dele, o Phelps tá esperando a smoke bastante calma, o pessoal do Flux, muita noção, olha o Woody, mais um pra ele, é só o PKL contra 3, vai tentar acelerar aqui com o plant, né, garantir o dinheiro, não, era fake, o pessoal parte pra cima, o Phelps acerta a bala, 9x4 o Flux. Olha os odds aí na tela, 1.75, a situação mudou e muito, hein, virou aí pro time do Flux, né, o pessoal tá acreditando demais, o Woody e Phelps já fazem o dele, o Lucãoz e também Phelps. É isso, e você que tá gostando dessas variações dos odds, clica aí no seu banner, enquanto o Phelps vai fazendo o domínio do meio, o Radizão faz a troca, o VSM pega o dele também, clica aí no banner ali embaixo, né, embaixo aí do seu vídeo, da sua tela, rola pra baixo, clica no banner e já faz ali a sua fezinha, faz o seu cadastro, faz o seu primeiro depósito, enquanto o Zev já pega o VSM, o Lucãoz leva o desconto ali, 3 contra 2, agora cai o Lucãoz e o Lucãoz faz o desconto, é só o Biguzeira com o cupom CCT que você pode ganhar até 1.500 reais de bônus, olha o Woody, que leitura, que noção de jogo, já pescou o Biguzeira, vamos ver, a Pen precisa desse pistol, o time do Flux vai se caminhando pra B, o Zev já fez o dele, né, quer um pouquinho mais, ó, tá aqui na varanda buscando o HS, ele vai no strife bala, strife bala, strife bala, ele quer mais, ele não para, o Zev repica, ele não tem medo, ele parte pra cima e aí o Phelps puniu, né, o HS abusou um pouquinho da sorte ali contra o Felpeira, que acabou pegando o HS, o PKL vai tentando fazer o desconto ali, 4x4 agora, o Felps já tá marcando o avanço pelas costas, o Skulls vai tentando pegar aqui, o Woody pega ali o Biguzeira, o Skulls consegue trocar o amigo, PKL levou o Lucãoz, faz a troca ali pra cima do Skulls, 2x1, agora o PKL sozinho, contra dois jogadores, ele tem um kit, né, ele tem um sonho, ele vai tentando se movimentar sem fazer barulho, o Lux tá de olho, tá esperto, vai buscando a trocação, consegue a kill pra cima do PKL, a Pen precisa e precisa muito desse round, olha o PKL, ele avistou a rapaziada, já vem ali a molotov pros trás dele, o PKL se segura, o Lucãoz e quer a kill, não consegue, o PKL com a flecha do Bigu consegue finalizar ali o adversário, 3x4, 5x2, agora porque o Biguzeira. O dinheiro dele não vai tá tão bem assim, né, pro próximo round, ele pode até tentar fazer uma compra com o amigo. O Eduardo tá pronto pra trocação ali, a situação tá tensa, o Zeve é quem marca aqui essa entrada do meio, o Biguzeira tá molotovado, é forçado a recuar, o time do Flux vai ganhando espaço através dos utilitários, o Felps preferiu sair, aí deixou o Lux nas mãos ali do Zeve, né, que já consegue esse primeiro abate, 5x4, o Felps foi buscar, vingou o amigo, 4x4 agora, o Biguzeira marcando essa entrada aqui, da região do escuro, o PKL tá de olho, tá confiando nesse smoke, o Lucãoz já tá no lado direito, não sei se o pessoal desconfia, o VSM tá junto com ele, pronto pra abrir junto, pronto pra ver se o Flux não vai pegar uma killzinha de graça e fazer essa entrada no Bombe B, vem agora a primeira smoke, a execução do Flux pra dentro desse Bombe B, tá isolado agora o pessoal da penha, o Flux vai ter bastante espaço pra jogar o Biguzeira, spamando o tiro, PKL, é quem consegue matar o primeiro, 4x3 agora, o Flux hesita, né, marca um pouquinho, porque tinha também a Molotov aqui na região da rampa, agora sim, passa ali o Felps, né, pra fazer o plant, o Woody tá dando a cobertura, procurando o HS, se adianta, pixel a pixel, o Biguzeira preso atrás da Molotov, mas tem ângulo pra acertar o tiro, o Felps pega ali o PKL, o Biguzeira consegue, radizão, consegue aqui o pra cima do Felps, é só o VSM, é o cara solo desse Bombe A, vai entrar todo mundo pelo fundo, o Zeve tendo que marcar dois ângulos, e aí ele pode sofrer no timing, né, vem ali a primeira smoke, olha o Zeve, avistou o primeiro e viu o segundo também, conseguiu sair vivo o Zeve, tentou um segundo tiro, a bala não pegou o Lucão, se adianta pra fazer o plant, mas o Biguzeira tá no Bombe, o Lux faz o desconto agora, 3x3, o Sculls tá dentro da smoke, procurando o timing, spamou o tiro ali, a bala não pega, o Lux agora sim consegue fazer o plant, o Woody bastante atrasado ali pelo meio, né, vendo se não vem ninguém por ali, já tem uma informação importantíssima, que é da coisa do quadrado, né, os dois jogadores do Flux sabem que não tem ninguém por ali, mas o Sculls, atou o primeiro, quer um pouquinho mais, VSM tá aqui em cima do jardim por ali, né, pegou o pezinho, tá procurando o adversário, foi visto pelo Zeve, tenta acertar o HS, mata o primeiro, o Woody levou o segundo, é só o Sculls, olha o Woody aí, vindo recuado do meio, conseguiu uma kill importantíssima pro time dele, é só o Sculls sozinho, contra dois jogadores, ele mata o primeiro, sabe, do segundo, vai ter que clicar, vai ter que chamar atenção, clica de novo, foi avistado, olha o Woody, vai tentar fazer a abertura, esperando o timing, foi pra trocação, Woody! O VSM deixa ali a smoke, vai fazer uma molotov também, o Radizão já pegou ali o Lucão, os VSM, olha o pezinho do VSM, que pezinho venenoso o VSM pegou ali, vai pegar uma informação diferenciada, já matou o Radizão, ele quer mais, tá aí ó, valorizou o pezinho, agora sim sofre a troca, o Biguzeira tenta se adiantar, Zeve acerta dois, olha o Woody, matou o Zeve, é ele contra o PKL, 1x1, clutch do Zaiwood, mais uma vez ou não? Ou é o PKL, é Zaiwood, é o homem, é o nome desses dois? Vai tentando ganhar espaço, avistou o jogador na varanda, olha o Skull, se adianta, é seguro, o Spray consegue matar o primeiro, ficou sem bala, tentou recuar, não consegue, VSM pega dois, o VSM, o homem é baludo, de AK, não tem troca, olha o Lux, já pega também dois, AK do homem também trabalha, é só o PKL de CZ contra quatro adversários armadíssimos, eu acho que aqui foi, viu Suinão? Ó, calma, ó o PKL aí, será que vai bagunçar? Será que o Caster vai zicar? Eu acho difícil, mesmo assim, o PKL vai tentar, a esperança é a última que morre, vai tentando fazer o adianto aqui pelo quadrado, tem flash pra cima dele, duas, o PKL fala, pô, que isso cara, deixa eu jogar, e aí o Woody tá de olho por ali, agora o PKL faz a sua flash, com isso entrega a sua posição, vem chegando o Lux pelas costas, acerta o HS, 16x6, o primeiro mapa de autoridade, vem a flashzinha, agora a PEN busca a informação, VSM tenta fazer a abertura, não conseguiu matar o primeiro, cai agora pro Skulls, primeiro aqui vai pro time da PEN, mas a entrada, olha o PKL já deu no primeiro, vai tentar valorizar, deixou ali a smokezinha, o fluxo tenta acelerar essa execução, o Lucãoz vai comer essa smoke, não, parou atrás da smoke, tá esperando o time, Zeve e PKL, já pegaram dois, sobrou só o Lucãoz, contra cinco jogadores, situação muito, muito difícil, agora pro time do fluxo, Zeve vai tentando espamar tiro, o Lucãoz escondido ali dentro da smoke, o Skulls vai espamando a certo tiro, 1x0 o PEN, quer fazer a entrada aqui pra dentro desse bombear, vai ser aquele chuveirinho do tapete, o Lux já vai espamando tiro, nem precisou avistar ninguém pra espamar tiro por lá, a PEN tá com dois jogadores, três agora pelo Xuxa, o time do fluxo vai querer fazer essa passagem, mas complicou, né, tem uma chuva de balas no caminho pelo qual o fluxo tem que passar, o Lucãoz ficou sozinho, não teve o que fazer, aqueles odds equilibradíssimos que a gente viu, o time da PEN vai então tentar essa reação, né, agora no placar de mapas, né, tá na vantagem nesse início aqui da Ipé, no VSM, já caiu o Phelps, faz o desconto, PKL vai espamando tiro, a bala não pega, 4x4 agora, calmou de novo, calmou de novo, o fluxo deu aquela paradinha na mira, né, aquilo ali foi só o sustinho, só aquela trocação inicial, deixou no 4x4, vamos ver o trabalho de mid-round aqui do time do fluxo, vem smoke, vem a flecha, acabou cegando ali o amigo, o Skulls deixa smoke de resposta no Xuxa, né, interessante, a jogada ali do Skulls, né, porque sabe que se esmocar o nip é pra passar a Xuxa, então eu vou passar a Xuxa que se eles forem passar eles não vão enxergar nada no caminho, né, então boa jogada ali do Skulls com a smoke, o Skulls que já tá 5 barra 0, viu, o KDE, famoso KDR infinito, né, o Phelps foi o único que chegou a pegar um abate no time do fluxo, acabei de ver isso aqui agora, né, mas claro que o fluxo não teve ainda um round armado, esse tá sendo o primeiro e vamos ver, ó, a entradinha agora do fluxo pro bomb da B, o PKL já levou o primeiro, valorizou, conseguiu sair vivo, o Phelps vem pro plant da C4, o fluxo vai jogar um 5x3 agora de 5x4, né, porque o biguzeiro acabou caindo no iniciozinho ali do round, então o fluxo vai fazer esse FT plant, tem ali uma smoke, acabaram agora as utilitárias do time do fluxo, né, a Pain vai executar aqui o seu trabalho de retake, o Raizão já vai preparando ali a perfeitola, a flashbang, todo mundo pela construção, pelo 3D, pelo caixão, lá vem o Phelps, tá, aqui na posição, é ele que vai tentar marcar primeiro, pega o primeiro, pega o segundo, o Lux também tá na ajuda, vai abrir ali o Zeb, acabou caindo 3, 4, o Q pro Phelps, vai tentar o Ace, o Raizão vai dar essa chance pra ele, será? Parou a mira, total o Raizão pelo visto, não vai ceder o Ace aqui pro jogador do fluxo, vai só picar a mula dali com a sua MP9 colite e kit, 4K do Phelps, trazendo um roundaço aqui pro time do fluxo, 2 a 1, vai pra essa Dust 2, o Wood vai fazendo a pressão ali pelo meio no início do round, tá tudo esmolcado, por enquanto os times não tem muita informação do outro, o time da Pain cedeu nessa região da banana agora pro time do fluxo, vem a flash do Fallen, o Biguzera já matou 2, olha o Biguzera aí, a flash ajudou a pegar a kill ali pra cima do Phelps, o Wood não tomou dano nessa HE, mas tomou da segunda, ele quer fazer a abertura, vai fileirar, pegou o primeiro, segurou o spray, não conseguiu finalizar pela flash do Biguzera, pro Zeve conseguir esse abate 5x2 agora, Lucãozzi tenta acelerar aqui pra dentro desse bombeata sem C4, o pessoal do fluxo, mas o Lucãozzi não se importa, ele parte pra cima, pega o HS, olha o Lux, pegou ali também o Skulls, olha o Lucãozzi, que isso, Biguzera baludo, acerta, o Lucãozzi tinha toda vantagem ali, pelo menos na minha opinião, mas o pessoal da Pain também é meio embaçado, e aí o Lux é o último que sobrou, a C4 tá lá na base, o Lux vai tentar recuperar, quem sabe não fazer uma rotação pra esse bombe B, onde ele disputaria um contra um ali, contra o PKL, né, tem inclusive a vantagem do HP, então o Lux sonha ainda em trazer esse round, claro que ele não sabe que é só o PKL ali, agora avistou o adversário, tenta partir pra cima, tem Smoke, isso complica um pouquinho a vida do Lux, já vai rotacionando o pessoal da Pain, tem a informação agora do adversário, o Lux comeu a Smoke, não respeitou, vai tentar se adiantar, o problema agora é essa passagem, já tem o Zeve aqui marcando a passagem, o Lux tenta se adiantar, tem que olhar pra dois lados opostos ao mesmo tempo, Zeve já punha o adversário, 3x1, na banana quase, quase acerta o HS, mas o PKL se movimentou bem, conseguiu sair tranquilo, olha o Lucãozzi, bom spray pra cima do Radizão, ficou com pouca vida, tá vindo por ali o Zeve tentar buscar, vem a flecha, o Zeve evita, vai tentar marcar essa entrada aqui pelo meio, o Lucãozzi vai abrir pelo lado esquerdo, que bala do Lucãozzi, que isso, pra cima do Zeve, 4 contra 3 Lux, tentando ganhar espaço por ali, o Skulls agora tá com receio dessa entrada pelo Xuxa, tá exposto aqui, tá sozinho o jogador da Pain, vai ter que ser o demônio da Areia, o Skulls ganhou a movimentação, tentou segurar o spray, leva o primeiro, cai pro segundo, 3 contra 2 agora, o Lucãozzi, tá com pouca vida, recuperou a C4, vai fazer o plant agora pro time dele, retake difícil pro time da Pain, mas tem kit, tem sonho, o Phelps tentando acertar o tiro ali de Eagle, são duas AKs e uma Eagle, contra duas M4, o Biguzera vai fazendo a movimentação agora, pelo apartamento, o PKL vai chamando a atenção por ali, vai ter que esperar o amigo jogar, ele não pode morrer, tem que ficar vivo, pra dar uma oportunidade, pro amigo dele fazer a play, Biguzera tentando encontrar alguém dentro do Mobisite, cai agora o PKL, complicou muito pro time da Pain, o Biguzera vai ter inclusive a oportunidade de guardar esse armamento, às vezes é o melhor pro time dele, vamos ver, o Biguzera parou a mira, tá esperando alguém se expor, por enquanto não tem, olha a Pain, já vai saindo de dentro o bombe, Biguzera matou o primeiro, não vai ter como ganhar mais espaço que isso, às vezes existia até o mundo do marote pro Ninja Defuse, mas como acabou tendo que matar o adversário ali e se expôs, então o Biguzera consegue também pegar aqui o pra cima do Lucãozzi, mas não vai ter Defuse, saiu com 20 ali de vida, 3x2, o Face da Smoke pra se adiantar, vai tentar ganhar um pouquinho de espaço, ele precisa de uma Flash, pra conseguir se adiantar um pouquinho mais, veio a Flash, o SM se adianta, ele mata o primeiro, avistou o segundo, mas cai pro PKL, que vai tentar se reposicionar, o Lucãozzi não deixa, tentou segurar o spray, a bala não pega o PKL, conseguiu sair, era o que ele queria, 4 contra 2 agora o Lux, fazendo um lurkezinho de qualidade, olha o Lux, venenoso, não existe a Pain jogando full de dentro do bombe, respeitando bastante o pessoal do fluxo, e também fazendo gastar tempo, mas o Wood, olha como vai, já deu um HS 400 de dano, pra cima do Zev, quer um pouquinho mais, o Lucãozzi abrindo pixel a pixel, noxiu, avistou o PKL, bom aqui o agora do Lucãozzi, que abertura, muita calma agora do time do fluxo, pra limpar esse bombe B, ficar no 3x2, agora o Radzão, tá ali de famas, vai tentar fazer alguma coisinha, olha a abertura do Wood, conseguiu acertar o tiro varado, mas tomou um bocado de dano também de resposta, o Radzão tenta finalizar, na noção né, no tiro varado ali pelo vidro, mas não conseguiu fazer nada, o Skulls tá longe, não vai ter como ajudar nesse take, o time da PEN, o Skulls é quem marca essa saída do campanário, avistou o primeiro, tentou segurar o spray, mas o Lucãozzi é brabo, olha a flash perfeitola do Felps, pro Lucãozzi pegar o segundo, 5 contra 3 e guardou, PEN já guardou, 5x4 fluxo, o que é isso, isso e não, aí fica parecendo fácil, não são importância tática, isso é inegável né, mas as kills também são importantes, olha o Zev, vai marcando, acertou o primeiro, Skulls acabou tomando a pedrada ali do Lux de AK, muito forte jogador do fluxo, olha o Radzão aí, fala dele, partiu pra cima do Lucãozzi, pra deixar no 4x3, o time do fluxo, se encaminha agora pra banana, tem por lá o PKL, tem ainda Smoke, tem Molotov, dá pra tentar segurar, vai deixar ali justamente essa Molotov, agora o VSM se adianta, quer partir pra cima, queimou ali o VSM e o Felps, o Felps queimou muito, vem a gaizinha, ele quer esse duelo, o PKL conseguiu sair vivo, chamou a rotação, esperou o time, PKL, vai tentando o time, vai procurando a oportunidade, pra acertar ali o tiro, por enquanto ele não dispara, vai vir a gaizinha, por enquanto não vem o VSM, tá tentando ganhar espaço aqui, por dentro do Bomber, o PKL no timing, consegue pegar o VSM, bluzeira também leva o Felps, é só o Woody, contra 4 jogadores, complicado demais, agora pro, pro hopper do fluxo, procurou o time, quase, quase que ele acerta, esse disparo improvável aí, mas a bala não pegou, tentou assassinar a galinha ali, mas sai dentro dessa A, esperando a entrada, olha o ratzão ali, já na posição, do tapete, né, em cima aqui do cercadinho, o Lux vai tentando abrir, pixel a pixel, olha o Zeve, foi tentar abrir, o Woody tava esperto nele, o Woody conhece o adversário, o Skulls, pega o primeiro, o Lux faz a troca, olha o ratzão, perde a trocação pro Lux, bela abertura agora, do jogador do fluxo, 4 contra 2, pouquíssima vida no pessoal do fluxo, mas o retake tá difícil, Biguzera e PKL, vão ter que guardar o armamento, e aí 6x5, o fluxo na frente, mais uma vez, olha aí, fluxo retomando a dianteira, do lado TR, perigosíssimo, já vem fazendo o dever de casa, viu, 6 rounds aqui, de TR, se adianta pro bombear, lá dentro só tem o Skulls, vai ter que jogar o Skulls agora, o Zev já tá marcando essa passagem aqui, pelo Nip, informação importante, o Skulls já foi, já caiu, o bombear tá aberto, o Lucãoz vai fazer a smoke, tirar o Zev completamente, agora tá jogado, o Zev já se movimenta, vai tentar jogar aqui da biblioteca, tentar arrumar um abatezinho por ali, vem a flecha, o Lucãoz usando a smoke a seu favor, o Zev tenta segurar a passagem, não consegue, olha a posição do Lucãoz, parte pra cima, pega o primeiro, cai pro segundo, PKL foi quem fez a troca, o Wood vai tentar segurar o spray, vai tentar pegar essa kill, trocando ali o amigo, acabou não dando certo, o Biguzeira tá com pouca vida, passando ali pelo Xuxa, o PKL tá preso atrás da smoke, o VSM de AWP, marcando ali essa passagem do PKL, não vai ter muito o que fazer não, né, eu acho que aqui seria mais um round pra Pain guardar esse armamento, acho que o Biguzeira tá só ali marcando as saídas, né. É curioso, né, como você, levando aqui, o que você tinha falado, o único jogador que não tá com kill rate positivo, é o Hardzão, todos os outros jogadores da Pain, olha aí, o Biguzeira, conseguiu o que queria, tinha uma W ali, mas o PKL já tem, né, então ele não precisa pegar, 7x5. Oh, e o Lux também, vai de 4 pra casa. Eita, tô falando da minha cabeça também, claro que a Pain tem a sua, a sua estrutura, o seu planejamento tático, pressa inferno, time do Fluxo vai gastando tempo por aqui, vai se preparando pra executar esse bombear, olha o Zev aí, fala dele, né, fala da posição dele, pescou o primeiro no Nip, o Woody já foi fazer a troca, o VSM tá por dentro do bombe, sabe agora do jogador, na areia, o Skulls conseguiu aqui o pra cima do Lux, o VSM quer matar esse amigo do Headshot ali, inimigo do Headshot, o VSM conseguiu aqui o pra cima do Radizão, o Pelvis pega também o Skulls, Biguzeira na troca, 2, 2 pro Biguzeira, 2x1 agora, jogadaça do Biguzeira, o VSM tenta tomar a iniciativa, tenta partir pra cima, deu muito dano, mas não matou, tá o PKL por ali, o VSM sobe na caixa, vai tentando surpreender ele, mas o PKL, no fade da Smoke, avista o adversário exposto, e aí 7, a smokezinha pra dentro do bombe, o VSM tomou um pouquinho de dano, tá vivo, olha o Biguzeira, boa, o HE vai machucar um bocado, o VSM cai, agora no spam do Biguzeira, o PKL abre, pega o primeiro, o Lucãoz faz a troca, tem a abertura do Biguzeira, acho que ficou simbale, aí o Lucãoz conseguiu fazer o desconto, 3x3 agora, o time do Fluxo tem a vantagem do posicionamento, o Zev tá pensando no que vai fazer, tá esperando o time fazer a jogada, fazer a rotação ali pela banana, o Zev entende muito bem o que o Zev tá fazendo, vai guardar, vai ficar, vai pra cima, não vai, agora o Zev foi, agora ele vai, veio a flash, não cegou, olha o Woody, tá tranquilo, já conseguiu matar o primeiro e quem, em razão da flash, ele sabe do segundo, vem a HE, o Woody tá com pouquíssima vida, mas deu o HS, o Woody é brabo demais, meu amigo, tá difícil segurar esse homem, o Zev não tem muito o que fazer, o Zev que parecia pela movimentação que já tava querendo guardar, toma, deu no Lucãoz, deixou a marca dele ali, mas o Fluxo vai fazer o seu oitavo ponto, o Zev quer mais, avistou ali o adversário, que isso, o Lux é baludo também, é muita bala, meu amigo, o Fluxo ia bem, quem sabe na movimentação ali, os adversários, o time do Fluxo tá desconfiado, olha o Lucãoz, fazendo a abertura aqui pelo tapete, o Woody acertou o HS pra cima dele, 4 contra 3 agora, tem ali ainda dentro do bomb, o Hardizão, o PKL pega, uma que é importantíssima também, pra cima do Luxo, o pessoal do Fluxo, deve ter feito a leitura de que tá todo mundo na A, mas vai entrar assim mesmo, o Hardizão fez a leitura, o Biguzera fez a leitura da leitura, foi pra B, agora voltou né, perceberam que o Fluxo vai insistir nessa A, olha o Hardizão, tá ali da areia, a bala não pega o Hardizão, que foi complicado agora pra ele, teve a flash do Pelps, o Lucãoz acerta o HS, acerta o Hakil aliás, o PKL mata ali, o Pelps não conseguiu complementar, o Biguzera mata o primeiro, sabe da posição do segundo, é a tentativa do clutch do Biguzera, ele sobe na caixa, se movimenta, subiu na outra caixa, tentou surpreender, mas o Lucãoz é baludo demais, precisa muito desse pistol, e o Lux tá ali, pistoleiro maluco, de dual bereta, já matou o primeiro, ele quer o segundo, vai espalhando o tiro, duas, VSM, aliás pegou o segundo, dois agora VSM, dois pro Lux, complicou pra PEN, é só o Radizão, contra quatro jogadores, que que o Fluxo aprontou nesse bom bebê, a dual bereta suinão, suas calças tão deitando, viu meu amigo, que que é isso, o Eduardo Bereta é colete, então o Lucãoz, desculpa, o VSM com, é pra região da carroça, pro time do Fluxo, então o Radizão vai ter que fazer um milagre aqui pra PEN, teria que ser muito erro também do Fluxo, tá aí o Phelps, já acerta a bala, finaliza o Radizão, o Fluxo tem Lux no nome, tá aí né, lá vem o Radizão ó, tá cego ali o Lux, ele recua, vai tentando se reposicionar, ele pega o primeiro, vai buscar o segundo não, PKL acerta a bala pra cima dele, quatro contra três agora, o time da PEN fez que ia entrar nesse bombe A, pra provocar ali a rotação do Wood né, mas na verdade fez que ia pra B, aliás pra provocar a rotação, mas agora tá indo pra A, tem dois jogadores do Fluxo lá, é o bombe reforçado, o Lucãoz na posição de vantagem, conseguiu já pegar o Skulls, deixa ali a Smoke em resposta, o tempo vai ficando curso pro time da PEN, vem a Gáezinha, não chegou a dar dano ali no Lucãozzi, olha o Lucãozzi comeu a Smoke, matou o Vigozera e saiu, difícil essa entrada aqui pro Zev, em dois jogadores em ângulos cruzados, olha o Pelps no time, já mata o primeiro, avistou o segundo, complicou agora pro PKL, ele tenta se adiantar, o Pelps mais uma vez, acerta o HS, 12 a 7 fluxo, ele por cima da Moreto, o Lux pronto com a Flashbang, fez ali o utilitário, o VSM deixa dele também, Molotov no time, interessante hein, vai queimar rapaziada, olha o Zev, deu aqui a outra no primeiro, o VSM não conseguiu matar ninguém, olha o round que vai ficando interessante pra PEN aqui, o Pelps vai tentando fazer a movimentação rápida, spamando o tiro ali pela Smoke, mas safe né, sem morrer, time do Fluxo, não quis muito sair desse bombear não viu, situação complicou agora o Fluxo, fazendo o que a gente viu a PEN fazer, muitas vezes desse lado CT, vai guardar, entende que é extremamente complicado né, entrar nesse bombe, com apenas 3 jogadores, resolve guardar, fica ali até... o Freg né, tá se adiantando por ali pelo meio, o time da PEN acelerando hein, quer fazer esse domínio rápido, o Lucão Zé evitou a Flash, segurou o spray, o Lucão Zé use, pude, pegou dele também mais uma, olha o Lucão Zé inoção, tá em deal, o Zev pego de surpresa pelo Pelps, sobrou só o Biguzeira, round rápido, que deu errado rápido pro time da PEN, vai tentar responder na mesma moeda agora, só que no lado de desvantagem né, situação tá complicada aqui pro time da PEN, o VSM de UMP, olha o Lucas, tiros varados pela Smoke, levou PKL erradizão, não vai deixar isso acontecer tão fácil, mas, o Sculls tá ali de olho na posição do Peru, vai tentar fazer abertura, o Wood no reflexo de qualidade, mira bem posicionada, pra já pegar esse abate, 5 contra 2, Zev e Biguzeira, não vão ter muito o que fazer, o Biguzeira arrumou ali uma AK, vai chamar pra esse duelo, é um duelo difícil viu Bigu, vai tentando straight, vai tentando avistar ali o tiro, vai ter run boost hein, olha o pezinho Wood no reflexo rápido, ele quer mais, vai pro repique, o Biguzeira pune, 4, 1 contra 5, que agora ficou 1 contra 4 né, o Phelps tá só esperando o time, pra fazer essa abertura aqui no Nip, o Biguzeira esperando alguém se expor, por enquanto não vem, teve a perfeitola, o Phelps tentou atirar com calma, conseguiu abate, 14 a 4, 14 a 8, mas guarda aqueles 2 mil, o famosinho 2 mil, e aí? lá vem o VSM ó, que é papau eco, ele e o Lucãoz, já levaram logo 2, o VSM, vai no Tepes, ele pega o primeiro, cai pro segundo, tem que respeitar a Glock do Radizão, que quer um pouquinho mais, o Phelps, por outro lado, já levou ali o Skulls, cai agora o Radizão, a Pen vai jogar pelo overtime, o Lucãoz é o Phelps hein, o Phelps é o colega, já comeu a smoke, o Phelps não respeita, o Phelps se adianta, ganha espaço, pega aqui o pra cima do Zeb, 5 contra 4, agora 40, segunda situação da Pen, vai ficando complicadíssima, Radizão ainda tá atrasado, lá na banana, olha o Phelps tomou um pouquinho de dano, sai vivo, o Phelps não sei nem como, agora tem a informação de 2 adversários, o Lucãoz e muito bem posicionado também, pra pegar esse abate, 27 segundos, a Pen joga no desespero, joga no sangue, joga no coração, Skulls, pegou o Phelps, olha o Woody, e o Lucãoz, já pegaram 2, Skulls, e Guzeira, cai o primeiro, olha o Lucãoz e pega o segundo, tá bom, Fluxo, é o grande campeão da CCT, Sul América Online Series, primeira edição, que jogaço suíno, pelo amor de Deus, tem gigante o fluxo aqui, pra essa vitória de campeonato, foi um caminho árduo, mas foi um caminho brilhante,